Olha aí pessoal, como é que é o negócio? Domingo, nós aqui mexendo com o compressor, ó Não é brincadeira não Se não arrumar no dia de domingo, durante a semana o pessoal fica parado Então, estamos aqui organizando, ó, compressor GA15 Aí ó Debaixo do transformador de 45 KVA Agora já são 10h37 da manhã, aqui está a serração pura ainda Só para vocês verem aí, como é que é aqui no alto Olha aí Ó, aqui é a sede do garimpo Mineração Chiá Olha aí Ó Aí tem gente que pensa, ah, mas tirar pedra é muito fácil Não é fácil não gente, tem que trabalhar e dedicar o negócio porque senão dá errado Esse compressor aí faz 5 homens trabalhar durante a semana Se ele não funciona, é 5 dias de funcionário parado, entendeu? Então para vocês aí que quer tocar garimpo, vai olhando E vai se preparando Porque garimpo é assim É, manutenção de garimpo não é brincadeira Então para vocês aí Então para vocês aí Um abraço do pastor Gilberto Estamos aqui no alto da mineração Chiá E organizando compressor para funcionar durante a semana Tá? Um grande abraço Dá o seu like, compartilha Vem fazer o curso do garimpeiro com a gente aí Vem aprender aí essa Essa arte aí de garimpar, de tirar pedra Conhecer as dificuldades, as facilidades que tem também, viu? Quem quiser adquirir o manual do garimpeiro, adquire Quem quiser o mostruário de pedra, adquire Você pode pagar o mostruário a 330 reais com frete O DVD a 165 reais com frete Você pode pagar pelo depósito da Caixa Econômica Ou do Banco do Brasil Beleza pessoal? E você pode pagar no cartão de crédito também Ok? Ali é um compressor a parafuso Com um motor de 30 cavalos E ele tá aquecendo e desarmando Então nós estamos fazendo um serviço aí, ó Tudo tem que ser bem aferido para dar certo Beleza pessoal? Fica aí o abraço do pastor Gilberto E um ótimo domingo aí Um ótimo domingo aí para todo mundo Hoje é dia de ir para a igreja, hein? Hoje é domingo Já tivemos a escola bíblica dominical E agora estamos aqui no alto do garimpo Um abraço Estou te aguardando aí para o curso de lapidação E o curso de garimpeiro no mês de abril Lapidação dia 2, 3 e 4 de abril E o curso do garimpeiro dia 9, 10 e 11 Curso do garimpeiro 1.600 reais Curso de lapidação 2.500 reais Um grande abraço Nós nos encontramos aí depois Fica na paz todo mundo